Depois dos ajustes Depois dos ajustes um belo voo Para Pedro O piloto deteste Calma, vamos ver para que lado está o vento na nova biruta Achou que biruta A biruta parece que um avião, não parece? Achou que biruta? Pedro, você vai voar muito alto? Não Na Jesusfera? Não Onde eu estou acostumado De dor, Pedro? Vai, de dor De dor Opa Opa, vou um pedaço ali para trás Vou um pedaço Ficou um pedaço para trás Perdeu uma abinha da asa, Pedrinho Vai, Pedro Passa bem baixinho Eu vou arrancar do outro lado e em voo Vai 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 lá no meio da pista, vai lá Não, aqui, aqui, aqui Alguém chama os paramédicos Perigoso isso Manobra irresponsável agora Ele está Ele vai arrancar Não, na volta, na volta Eu passo para o lado de cá É, favor do vento Não, melhor, melhor, melhor não Favor do vento Vai, favor do vento Ô, Beto O que você vai fazer? Fala para nós Vou arrancar a pontinha da asa em voo No dente ou na mão usada? Na pitapa No tapa Não deu Ah, amassou a asa Não deu Vai de novo Quebrou a asa Quebrou a asa, pô Quebrou a asa Quebrou a asa Quebrou a asa Não quebrou nada Dá para voar, hein A asa está quebrada O avião está danificado O avião está crítico Pega o pé, tô Fazer que nem o Batista Que é de carro de costas, né, velho Verdade Aí vai na internet Tipo, voo insano Pera lá, vou arrancar, vou arrancar Não, pera aí Você quebrou a asa? Ah, quebrou a asa Tenta ajeitar a asa, hein A bateria escapou Quebrou a hélice Ah, quebrou a hélice Ah, acabou o voo Acabou o voo Foi legal Daqui eu vi a hélice quebrada, bicho Tenta ajeitar Dá para 4T Tenta ajeitar a asa Tenta ajeitar a asa A 20 mil Tenta ajeitar à áuta Tinta ajeitar De pé des youth Tenta ajeitar a asa Tenta ajeitar a asa